Olá, beleza? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, maravilhoso, né? Vamos estar falando aqui hoje, pessoal, sobre sistema alternativo. Edson, hoje, qual aparelho alternativo, hoje no caso, né? Outubro, outubro, do... no caso, outubro, né? De 2024. Qual receptor Edson Trabá que indica você adquirir para que você possa ter um sistema hoje na sua casa com duas antenas ou com uma antena em internet, ou com uma antena em kit de carona mais internet ou com duas antenas mais internet. Bom, primeiramente, eu vou te falar de algumas marcas, mas antes disso tudo, gente, eu peço a você que você inscreva-se no canal. Você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, né? Você passa no YouTube e o YouTube te indicou, você entrou, assistiu. Deixe o seu like aí também, inscreva-se no canal. Porque tem vídeos meus que dão mais de 100 mil visualizações, mas as pessoas não retribuem de volta se inscrevendo. Às vezes os vídeos até ajudam a pessoa, né? Conseguem resolver os problemas, tipo em X Plus mesmo o vídeo deles. Consegui... a maioria das pessoas conseguiram resolver o problema, mas o retorno, que é a sua inscrição, que é o seu like, o seu compartilhamento, se você quiser compartilhar, e o seu comentário, se você quiser comentar, beleza? Então, é muito importante para o canal. Eu conto com você e com a sua ajuda aí. Beleza? Temos também curso de antenista, tecno antenista com certificado na plataforma QWiFi. Temos também curso técnico CFTV, curso técnico interfone, instalação de interfone, curso de streaming. Tudo na plataforma QWiFi. É só você comprar por lá mesmo. Vou deixar o link do primeiro comentário fixado. Ou, se você quiser, preferir entrar no meu canal do WhatsApp, vou deixar o link também lá, onde você possa adquirir o seu curso e fazer parte conosco aí, né? Da maior aí... Quanto mais curso você tiver, melhor para você. Beleza? Lembrando a vocês que todos os cursos, no fim do curso, tem o certificado assim que você fizer 100% das videoaulas. Beleza? Então, galera, temos também servidor privado anual por R$50,00. CS por R$50,00. Sai a R$4,17 por mês e 0,13 centavos por dia. R$13,9 centavos por dia. Menos aí de R$1,00 por dia para que você possa ter canais na sua TV durante um ano. Se você tem um sistema alternativo, se você tem um sistema alternativo, queira adquirir o CS, é só você entrar na central de vendas que também vai ficar no primeiro comentário fixado. Ou você me chama no telefone 2799500323272 ou chama a central de vendas com o telefone 2799593899. A central de vendas é somente para vender, tá, gente? Lembrando vocês também que não tem teste, mas eu garanto o produto que eu vendo. Pode comprar sem medo. Pode comprar, pode adquirir, que assim você vai gostar muito aí. Beleza? Agora vamos ao que interessa. Qual o receptor, Ed? Se você me indica para comprar hoje em 2024 e indo já para 2025. Bom, primeiramente eu vou falar a você o seguinte. Quando você for comprar um receptor alternativo, nesse tempo aí do sistema alternativo, está todos eles com combo piratão, né? Como diz o nosso amigo Leandro Informática, combo piratão, eles estão adquirindo por código. A maioria deles, né? Isso aí é normal, porque vai continuar acontecendo o futuro aí a todas as marcas estarem utilizando o código, né? Mas por que é isso? Todas as marcas vão continuar utilizando o código. Mas por que isso? Não é por causa das pessoas que compraram. É isso aí. Culpa das pessoas que compraram, que adquiriram o código, que estão utilizando o código e estão falando bem ainda do código, estão indicando o código. E assim, quanto mais pessoas estão comprando o código, mais o sistema alternativo vai caindo, né? A queda do sistema alternativo migrar para o código é por causa... Não é por causa do satélite, vai acabar o satélite... Não é por causa das pessoas que adquirirem o código. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui rapidamente. Se você anuncia um produto e não vende, você não vai querer vender ele mais, vai parar de vender. Aí eles iriam ver que não teria como um futuro eles continuarem vendendo o código, né? O que eles teriam que fazer é lançar aparelhos novos, né? Novos lançamentos. E continuar o que sempre foi o sistema alternativo. Lança um aparelho novo, ele fica funcionando ali por um tempo, depois ele é desativado, com certeza eu concordo com isso, né? Cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos, nove anos, dez anos, tem um aparelho que viveu até mais, né? Desativa o aparelho e após desativar o aparelho, ele é colocado em servidor privado nele, se as pessoas querem e se elas não querem. Tem gente que tem mais de dez aparelhos, cinco aparelhos, três aparelhos, dois aparelhos, um aparelho guardado no guarda-roupa, porque preferiu comprar um aparelho novo. Eu concordo, cada um é livre, o que eu indico é um aparelho novo. Mas a pessoa fica com opção, se ela quiser usar aquele mesmo aparelho no CS, ela vai usar. Mas por que você não é a favor do código, é isso? E sim do CS, é porque você vende? Não e sim, gente. Isso fica pra você, por quê? Porque simplesmente, quando você ativa um código em um receptor já cansado, ele tá já com os capacitores quase todos estufados, ali uma carga horária de muitos anos, de muitas horas, muitos dias, muitos meses, e esse receptor, a tendência dele queimar é bem mais rápido e estragar do que um receptor novo, né? E as pessoas, elas não têm próximo a elas alguém que conserta o receptor às vezes, quando tem, tem que mandar lá pra outra cidade, pra outro estado, pra fazer a manutenção, e assim acaba ficando muito mais caro do que ela se acompassa um receptor novo, né? Mas tudo bem. Quem quer consertar, fica à vontade, se quiser mandar pro Estrabac, também o Estrabac também conserta, tá? Só mandar pro Estrabac, a gente resolve o problema seu, e te manda de volta. Mas lembrando você, que você vai pagar o frete pra vir, pra voltar, e também a manutenção. Claro, quando a pessoa vem do YouTube, a manutenção eu não cobro muito, porque simplesmente a pessoa, ela vai estar, ela vai estar, pagando já o frete, né? Então temos que ter, também um bom senso aí nessa parte. Mas claro, o seu aparelho, você colocou o código nele, ele é registrado no Mac do seu aparelho, na memória do seu aparelho. Se esse aparelho queimar, e você não quiser consertar ele mais, esse código você perdeu. Você não tem como pegar esse código, e passar pra outro aparelho, porque você já ativou o código, né? Essa aí é uma questão, eu não sou a favor do código. E um aparelho cansado, a tendência dele estragar, é bem mais rápido, né? Certo? E... Bem mais rápido, né? Estragar, perder o código, e já o CS não. A parelho estragou, você conseguiu outro aparelho, você pega o mesmo login, coloca outro aparelho, que vai funcionar. Ou coloca em outro, ou coloca em outro, vai funcionar a mesma coisa. Lembrando você, que o CS é um login pra cada aparelho ativo. Se você configurou o mesmo login, em cinco aparelhos, todos eles vão funcionar. Mas o que ligar primeiro, que vai funcionar. Os outros não funcionam. Né? É um pra cada vez. Certo? E, a questão, do melhor aparelho pra você adquirir hoje, em 2024, seria o modelo, novo lançamento. Sempre procura um lançamento do ano. Ah, não tem do ano. Exemplo, vamos dizer que você vai comprar em janeiro de 2025. Ainda não lançaram, em fevereiro, em março, não lançaram um aparelho novo. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, e vai comprar, pelo menos, do ano anterior. Assim, você vai ter um tempo a mais, pra você usar aquele receptor. Edson, e a marca? Qual marca você me indica? Eu te indicaria você comprar hoje, em 2024, um Alphacet TX Pro, que é lançamento em 2024. Certo? Eu indicaria você comprar um T-Ghost. Indicaria você utilizar e comprar um T-Ghost, pra você usar. Certo? A marca T-Ghost. Audisat, Torosat, entre outros modelos. Porém, sempre procura lançamentos mais recentes, tá, gente? Vou fazer vídeos aqui, de lançamentos mais recentes, de aparelhos de lançamentos do ano. Ou até mesmo, de um ano anterior. E, você vai tirar uma dúvida melhor, sobre isso aí. Né? Edson, marca T-Ghost é bom? Sim, T-Ghost é bom. Mas, se eu fosse te vender hoje, um aparelho, seria o Alphacet TX Pro. Porque, é um aparelho que está vendendo muito, e, além de tudo, é uma marca, ainda que não se manifestou, por código. Eu até perguntei pra ela, no PV, pro dono da marca, e eles me disseram, que não estão com intenção, de ir por código. Pelo menos, por enquanto, não. Né? Mas, confio com você. Infelizmente, a tendência, é todos ir por código. Aí, você fala, Edson, não estou indo por código, porque não pode mais, lançar aparelho, né? E, e o satélite vai acabar, né? O sistema vai acabar, e se ele lançar aparelho, o prejuízo vai ser maior. Claro. E o código? Quem vai tomar prejuízo é você. Você não parou pra pensar nisso, não? Se você adquirir um código agora, por três anos, por exemplo, da PrimeVisio, e o sistema via satélite acabar, anos, três anos, você vai ficar no prejuízo. Quem ficará no prejuízo é você, não as marcas. Então, as marcas estão pensando neles, e não em você. Né? É essa situação que eu quero te passar. Né? Ah, eles não vão lançar um aparelho, mas vão vender o código, pra reutilizar o mesmo aparelho, que já tiveram lucro em cima dele. Já tiveram lucro, e vão vender o código por três anos, você vai comprar o código, e se o sistema via satélite acabar. Né? Claro, não tem previsão, mas se acabar. Muitas pessoas falaram, desculpa, de não lançamento de aparelho, é porque o sistema via satélite está no fim. Então, por que vende o código de três anos? Né? Tá aí, uma pergunta que eu quero que você responda, em segredo aí, pra você, não precisa responder pra mim, deixe nos comentários, fique à vontade. Beleza? Código, 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 pra mim, eu não indico. Mas quando o cliente pede, pra colocar no aparelho dele, na minha região, eu vou e coloco, mas não indico. Né? Edson, o Alphaceta X Pro, é um aparelho bom? Dentro do conhecimento, que você tem, que é um sistema alternativo, claro, é um aparelho muito bom. Pode comprar, que você vai gostar de ter, sim, esse aparelho, que você vai, né, adquirir um receptor, que você vai gostar de ter, vai gostar do funcionamento, fácil de mexer, fácil de atualizar, fácil de manutenção, a mesma coisa aí, da Cinebox. Cinebox também, é um aparelho fácil de manutenção, né? Mas hoje em dia, eu não indico mais Cinebox, porque simplesmente, a marca toda foi pro quadro, praticamente. Né? Duosat, Edson, temos dois aparelhos no lançamento, Duosat, né? Foi lançado em 2024, você indica comprar eles? Bom, se você gosta da Duosat, você pode adquirir um receptor desse. Mas temos outros modelos também, tipo Joy S, que ainda está vendendo no mercado, que já é um pouco antigo, né? Que ainda está funcionando ainda, pelas duas antenas da internet, com o sistema deles ainda. Temos o Platino, temos o Prodigy S, que esses receptores ainda estão em mercado. Ainda estão vendendo. Se você fizer uma busca em site, aí você vai achar vários desses receptores. E esses receptores não são baratinhos, gente. Não são baratinhos. Não são receptores baratinhos. A Duosat, os receptores dela, é mais caro do que as outras, os outros receptores. Mas mesmo assim, elas estão indo para o código. Pelo preço da Duosat, eles eram para viver muito mais, porque a Duosat sempre foi uma marca que sempre foi mais cara do que o outro. Outra marca. Então, eu particularmente não te indico a Duosat, mas se você for comprar, vai do lançamento de 2024. Também vou fazer um vídeo aqui falando quais são esses dois modelos que foi lançado em 2024. Edson, tem um Vortex, um vizinho já é um pouco mais antigo. Se ele for desativado com 5 anos, você vai ter no máximo aí 2 anos, depende da época que você comprar, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, depende da época que você for comprar. Então fique ligadinho no canal ExtraBAC, porque aqui você aprende de verdade e jamais vai comprar gato por lebre. Fica aí a minha dica para vocês. Beleza? Quer ficar por dentro do sistema alternativo? Vem comigo. Cola comigo. Cola aqui no canal ExtraBAC, porque aqui nós não temos medo de marca nenhuma. Nós não temos medo de marca, de falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Aquele grande abraço. Muito obrigado. Show.